A CIDADE NOVA PORTE Não sei... A CIDADE NOVA PORTE A CIDADE NOVA PORTE Sentiu, né? A gente acertou ir pro câmbio Então pessoal, estamos indo pra cidade de Nova Porte A gente almoçou, descassou, né? A CIDADE NOVA PORTE Tinha um soninho aí Agora são quatro horas Vamos ver como é que é a cidade lá O que tem a nos oferecer Por enquanto é... Mato Vamos ver o asfalto liso, né? Nossa, é Porque chegando aqui o asfalto é um capeta Falei, né? Então no começo da entrada lá em Uberlândia, né? Nossa senhora, terrível Tá pior do que o Jalapão aquilo lá Jalapística Jalapística É estranho Aqui o asfalto é novo Por isso que passa por aqui a gente E vamos que vamos Tudo bem, tudo bom Portal da cidade Nova Ponte Ó Ladeira Chique no Richmond Centro turístico Só que tá tudo fechado Trabalhada Domingo às quatro e meia Só tá um pouco Os caipiras de São Paulo aqui Outro posto, cheio de posto aqui Mas por enquanto É grande, viu? A cidade Mas por enquanto ficamos nessa avenida aqui Tudo parece em volta da cidade Essa já é a segunda praça A outra tava cheia de gente, né? É Uma criançada brincando Aqui tem a igreja Passando a gente do supermercado Museu Acesso ao Lago Outro supermercadinho aqui Drogaria Ah, o Lago que eles falam acho que é uma empresa, né? Uhum Vamos ver lá Do outro lado Essa praça aqui Eu acho que vai ser da igreja Aqui mais praça Aqui mais praça Gente, que tá lá eu volto Ginásio, olha que grande Aqui mais praça Aqui mais praça Aqui mais praça Tá até no Mísser agora Tá cheio da igreja Aqui mais praça Tá cheio da igreja Tem uma vista bonita, né? Aqui mais praça Aqui mais praça Aqui mais praça Aqui mais praça Nós estamos tentando achar Onde é que é o O tal do camping municipal Vamos lá, Diana Foi a tranquilidade Vamos pra fora Embaixo de outra rua Na beira da empresa De boa Desculpa Pego uma estradinha só de terra Pego uma estradinha de terra, o camping é pra cima É mais ou menos o que eu imaginava Acho que vai pra estacionamento lá Não sei Sentiu né, a gente acertou ir pro camping Mas eu acho que aqui de segunda a sexta deve ser mais tranquilo Tem um monte de carro ali pra baixo E eu não sei se o camping é restrito a essa área aqui É porque aqui deve ter banheiro, água, uma estrutura Mas se você estiver independente, dá pra descer até ali Tá cheio de gente lá pra baixo Vamos tentar ver a sede lá, como é que é O camping é ali em cima Você desce, chega aqui Dá pra chegar na beira da empresa O pessoal desce barco, tem rampa ali Nada e tal, para os carros aqui Tem lancha Dá pra ser de barco ali Lanchinho, tá vendo lá no fundo Olha, o outro andando lá É isso É, me parece que é de graça Me parece não, é de graça, né É gratuito É só arrumar um canto e se estabelecer O camping ali deve ter uma estruturazinha Mas tá cheio de gente, com som alto, coisa e tal O que, acredito que de fim de semana seja isso Hoje é domingo A galera tá curtindo aí Mas é aquela base, né Do funk, do som e do desassossego Então aqui, acho que aqui é lugar pra chegar segunda-feira E ficar até quarta, quinta Máximo sexta de manhã Então pessoal, aqui tem um É lá, uma espécie de pátio Aqui tem Acho que três bar, restaurante Só esse aqui rosa Esse em cor de abóbora E aquele vermelho lá no fundo Aqui seria o ideal, né, Diana? Deixar Mas não dá pra entrar Porque é tudo com corrente cercada Os carros ficam todos fora Mas tem o estacionamento ali em cima Ali parece legal É, mas aqui, ó Tudo retinho, calçado E com sombra Com sombra, né Quer dizer Seria questão de fazer uma ingerência ali na Junto à prefeitura Pra tentar liberar, né Porque ali no camping, bem dizer Aquilo é uma baderna generalizada, né É, e não dá pra pôr trailer lá Que é super inclinável Não, acho que até dá pra arrumar uns lugares ali Mas pelo que eu vi lá Acha um outro lugar Mas ali não tem condição Imagina, você ouve o som daqui É verdade Tipo de Aquela cultura do interior, né O cara não O programa dele é Chegar no lugar, abrir o som Abrir o carro, botar o som a toda Pra ver se faz filha de mulher atrás dele Ah, meu Deus Lugar é bonito Mas realmente Ficar aqui, acho que Complicado quando é fim de semana Ou feriado Ou coisa assim Ou tentar ficar pra cá, né De repente aqui desse lado Teria, né De repente falando com o pessoal do restaurante E tal Dizendo Só vou estacionar Ó, do lado oposto Ao lado do Do camping Exatamente do lado oposto No final aqui Do pátio Tem o prédio de administração Aqui tem banheiros Banheiros grandes E aqui tem Tem lugar, ó É na terra Então, as correntes Do outro lado também A entrada fica fechada Mas aqui, ó É bem reto Tem bastante espaço E sombra Então, acho que aqui Daria E aí, como é o banheiro? O banheiro só tem vaso Não tem chuveiro E não é aquela Belezura Mas tá limpo Tá usável Então, como eu falei Aqui e ali, ó Tá vendo Essa área aqui, ó É Tem que vir no lado oposto, né Tá retinho, né E caçar uma vaga aqui E aqui é mais sossegado É, ó Vindo por ali por baixo Pela estradinha ali Dá pra entrar ali E ali embaixo É reto Só não se importar com a Sombra, né Que é zero Mais compensação Pé na areia Como diz o povo, né No caso aqui É pé na água Pé na grama Pé na grama Restaurante aqui Os banheiros ali Dá pra ficar Sem frescura Dá pra ficar O negócio é não ter frescura Então, de repente Você pode até Ficar baseado aqui Ir lá Passar o dia Né, Diana Pagar a diária lá Pra passar o dia Tomar um banho de rio Coisa e tal Almoçar E voltar pra dormir aqui Se for o caso Aqui de grátis Só Encostar e ficar É bem grande Bem grande Ter banheiro Deve dar pra arrumar água Em algum lugar Se chorar Até a luz Deve dar Lá no campo E deve ter Aqui a gente não se animou Porque tá lotado lá Não dá nem pra entrar Pra dar uma olhada Porque tem muita gente Muita maderna Sorvetinho Olha aí o que que rola E aí, Diana Umbu? O sorvetinho de umbu Tá uma delícia Tá bom? Uhum É o que ele Cajamanga Ele tá uma delícia A poçada é só no agito Do Domingão Na praça Então, gente Aqui tem Há um quilômetro Da entrada da cidade Tem esse posto aqui Que é o Siagre E aqui Dá pra ter banheiro Tem salão Do caminhoneiro Tem pátio Eu acho que até melhor Ficar aqui Do que ficar lá Naquela Naquele Câmbio municipal Que tem mais Tranquilidade Aqui Mas se mesmo Ele deve ser Mais limpo É não, Diana? Eu acho que sim Isso aí Essa cachoeira da fumaça Chama assim Porque você vê Lá de longe Da estrada Você vê A névoa Subindo Depende da hora Do dia Você vê Parece que tá pegando fogo Ginástica da Diana Pra não molhar o pé A entrada da trilha Fica bem em frente Só atravessar aqui A estrada Eu acho que não É pra entrar ali Não, né? Será que dá? Acho que não, né? Porque esse é outro rio, né? O rio claro Aquele lá Esse aqui deve ser outro rio, né? Não, é o mesmo Ah, rio claro É o que vem Lá do camping Por isso que eu acho Que ele fala Que não pode ir pra frente Ali do rio Ah, pode ser Arara, gente Araras No final da tarde Então, estamos aqui A Diana veio tomar banha Vem com ela Agora o camping é só nosso Eu Não consegui descobrir Quando a gente chegou O rapaz da portaria Não tava lá Ia papiar com ele Eu não sei se esse rio É poluído ou não Porque ele me parece Que passa por Berlândia Então Fiquei na dúvida, né? Falei Deixa eu Pesquisar antes de entrar E não consegui saber Então também não entrei, não Eles Tem lá tudo Boia É Colete Incentivam Toda O esporte aí, né? Você descer de boia Mas Isso aí não Na dúvida Preferi Ficar com a beleza Não sei Às vezes eu sinto um cheiro Sabe? Me coloca na dúvida Preferi não entrar Impressões gerais Do camping O camping Ele é bonito, né? O local é bonito E tal Mas assim É muito relaxado Sabe? Os fios pendurados As tomadas Banheiro pendurada Aquele negócio O cara faz o piso uma vez Aí Abriu o remendo E joga qualquer coisa lá Qualquer outro piso Qualquer Meio afundado Tudo bem Vou pegar a luz aqui Recepção Tirando o rapaz Que fica na portaria Que é o funcionário Que foi muito simpático E Assim Os donos Nem aí Vamos lá perguntar Ah não O que vocês querem saber? Ah não Quero conhecer E tal Como é que é Ah não Tá aqui tudo no cardápio Entendeu? Se bichando Então É uma pena Porque Com um pouco mais de capricho De atenção Com os visitantes O local podia ser Enfim Melhor aproveitado Para quem tem trailer Né? Parece que eles estão mais preocupados Com os diaristas E com o pessoal que vem E tal E atender Da comida Deixa aí Vende as boias Aluga os negócios E tal Vai embora Tchau Chega Não estou nem acostumado Né? A gente saiu Vem para a cidade E O filho Deixou a gente entrar Mas eu estou aí Com o trailer Ah não Mas tem que falar Então fala lá Era o outro rapaz Acho que é a menina Filha do rapaz Que estava aí Aí para sair Quando a gente saiu Para a cidade Não queriam deixar a gente sair Não Você tem que ir lá E pedir autorização Para sair Mas autorização Meu trailer está aí Você acha o que? Que eu vou fugir Deixar meu trailer aqui? Aí o cara parou Pensou Passou o rádio A mulher falou Não pode deixar Aí a gente saiu Mas É isso É provável que a gente vai embora amanhã Estou falando com a Diana Porque Estamos voltando Né? E assim A gente deu uma olhada aí Na cidade Passeou um pouco Descansou A gente vai descansar Vai ficar aqui Vai dormir E É bem provável Que a gente vá amanhã Devagarzinho Vamos pingando nos postos aí Em algum outro lugar Que a gente ache Mas não vai ficar mais aqui Já deu para dar uma relaxada Cadê a luz? Estou embaixo das árvores Sumiu a luz Então é isso Então esse também é um dos motivos Pelos quais a gente não vai ficar muito Porque tem Helena em casa A gente tem Tem minha mãe Tem que se comunicar com as pessoas Não dá para Ficar dois, três dias aí Sem Menor comunicação Lá na cidade A gente conseguiu lá Um 4G e tal Mas por exemplo Agora a gente quer planejar a saída Próxima cidade Próxima parada Se tem posto Se não tem Ando aqui Ando aqui Não dá para fazer Tem que fazer isso na estrada mesmo Porque aqui não tem nada Nenhum sinal Só sinal de fumaça Da cachoeira da fumaça Pois é Trailerandos Oito horas depois A Diana acabou o banho dela Né mano Acabei né Achei que ficar linda e loira Como é que é? Linda e loira Ficou horas lá no banho Voltamos Aí aconteceu o seguinte Já tinha acontecido antes do banho Eu não falei Vou falar agora O que aconteceu Você conte Quais propriedade Você que estava aqui Bom eu estava aqui O Ricardo foi tomar banho E aí o dono do camping Veio perguntar se a gente ia passar a noite aqui E para ouvir o que ele estava falando Eu desliguei o ar condicionado No que eu desliguei o ar condicionado Fui falar com ele E quando eu voltei O nosso transformador Começou a pipocar Faz aí Vamos mostrar Vai depois morrer Continuar Ó E ele não Não dá o start Não desliga toda a parte elétrica Aí quando você liga o ar condicionado Ele fica bom Então ele quer que a gente fique com o ar condicionado ligado É Isso Então É Lógico para dormir Não vou dormir que o seu ar condicionado ligado Porque ele está fresquinho Daqui a pouco vai ficar gelado Aqui E aí a gente O que que deu aí Mistério O que você fez Ah não tem nada Bom então O que aconteceu Não sabemos Voltou a funcionar Ao vivo e a cores aqui É Então Então Ele deu algum problema com o ar condicionado aqui Não sabemos o que é Agora Graças a Deus voltou Voltou Mas ele não está segurando o ar condicionado né O ar condicionado Ele está Apesar de estar com 227 É Quando você liga Ele desliga o ar né Ele não está aguentando Não está aguentando o ar Fiação É Fiação é muito fino É a emenda da emenda É aquilo que eu falei Do relaxo Né É A Diana não ouviu Porque ela estava tomando banho Então agora ela está ouvindo Que assim É tudo Meio nas coxas Sabe Não tem Esse é mal do brasileiro Né Em vez de puxar um fio 220 Lógico que fica mais caro Você puxar um fio grosso Da entrada de luz para o ponto Não Puxa o fio Do fio Do fio Do fio Do fio Do fio Do fio Chega aqui Não aguenta Um fio fino E com emenda né Porque Você vai fazendo Emendinha Emendinha E as emendas que eu vi A neia do chuveiro Ela estava funcionando Que estava torcido O negócio Como é que estava o banheiro feminino Então O banheiro feminino tem Teoricamente Três boxes De chuveiro Um deles já estava Só no cano E os outros dois tinham Ducha elétrica Né Aí eu entrei num Para tomar banho Mas o que eu falei Acho que está mal Emendado Lá A ducha não esquenta Aí eu fui no terceiro A ducha esquenta Então Na verdade Só tem um chuveiro E A parte Dos vasos Eu nem fui usar não Porque fim de domingo Assim o camping Não fui nem ver O que rolou ali É Então assim Falta capricho Como eu falei E tal Assim É Sem frescura e tal Estiver de passagem E tal Acho que dá Se quiser conhecer Uberaba Uberlândia Aqui A represa Mas assim É É um local Que poderia ser melhor Arrumadinho Porque é bonito É um lugar super bonito Na beira do rio O gramado Aqui maravilhoso Os 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 quiosques Arrumadinhos E tal Mas Tem uma parte Que deixa eu desejar E assim Atenção Que eles não deram Para a gente também Achei que Podia ter sido Mais capricho Sejam bem vindos Olha aqui E tal Vocês estão de trailer Sabe Para atrair o público De trailer E tal Mas não Não fizeram muita questão Mas tudo bem Estamos curtindo Estamos na paz Estamos na boa Estamos na beira do rio Estamos só nós O camping Está um silêncio Está gostoso E Ah E vamos fazer A pizza Quem sabe A gente vai comer A pizza Ou notícias extraordinárias Aí fomos Pegar a pizza Para fazer A massa da pizza Aqui está A massa da pizza Mofadona Vai para o lixo Dá lavalidade Mas Se ela vir Vamos de pizza de frigideira Então É isso aí É o que nos resta Aí tinha umas uvas Que a gente comprou No começo da viagem As uvas estavam ótimas Excelentes Boas Não murcharam Não estavam passadas Nada Uvas sem semente Que a gente comprou Na estrada Uma delícia Aí eu aproveitei E fiz um suco de uva Batemos aí Estamos tomando Suco de uva natural Geladinho Porque o suco de uva Engarrafado Fermentado Chama vinho Acabou Cerveja Acabou Qualquer coisa Com álcool É só aquela É como é que é Heavy metal Drogas pesadas Tem cachaça Tem whisky Mas nessa hora Não vamos tomar nada Porque Já fizemos a nossa Curtição de caipirinha E tal Agora é light Vamos preparar Para ter uma noite Tranquila Tranquila Que essa é a massa De pizza Isso Isso não é de pizza Não é de pizza Isso parece uma pizza Para vocês Mais ou menos Mais ou menos É uma coisa Aqui da Vicky Bundy Chama assim Porque eles não podem Usar a rapidez É outra marca Não é pizza De frigideira É rap É uma pizza falsificada Que nós vamos comer Então faz rap Tá vendo como é Tá vendo como é Demora muito Ela solta Lógico Fica criticando Mas não é pizza Tá bom Então não é pizza É rap Vai ter que fazer rolinho Fazer rolinho Tchau